Bem, dando sequência aqui às novidades, preciso destacar porque a Transurb baixou o VIP 5, o que mais me surpreende é que foi a primeira empresa do Rio de Janeiro a baixar o VIP 5 que foi lançado recentemente pela Caio, mas pode ter seus motivos, de repente a empresa vai receber uma oferta melhor, bom, se adaptou aos veículos mais, eu acredito que está se adaptando até porque a empresa está com 100% da frota com o modelo de VIP 5, já não existe mais VIP 4, mas provavelmente a empresa vai receber mais desse modelo em breve, inclusive com a tecnologia Euro 6 como eu já falei nos outros vídeos, assim como ela, como a Nossa Senhora das Graças, a Inviação Verdão também está caminhando para o mesmo caminho. Enquanto isso, novas continuam chegando como da Aviação Verdão e da Aviação Ideal que também em breve vão receber a tecnologia Euro 6. Só para fazer uma observação, que a procura lá na fábrica da Caio está tão grande que algumas empresas vão demorar mais para adquirir porque vai ter que entrar na fila da prioridade. As empresas que já tinham feito encomenda lá atrás, provavelmente vão receber esses ônibus primeiro. Agora quem está deixando para fazer encomenda agora, vai demorar um pouquinho mais, pode ser que só chegue lá para o final do ano. Então eu estou falando isso porque tem empresas que ainda não adquiriram o VIP 5, devem adquirir mais à frente, então esses vão entrar na fila de espera e deve demorar um pouquinho mais. Então é isso, mais novidades, outras atualizações, eu vou comentar aqui no meu canal. Para quem não é inscrito, se inscreva agora para não perder nada e quem já é inscrito, não deixe de ativar as notificações que eu sempre vou atualizar, sempre que puder, todas as novidades. É só acompanhar aqui todas as novidades no canal. Eu ficarei por aqui.